Tá conosco também aqui o Paulo. Ah, Neto, olha que legal. Quero mostrar essa foto do Paulo. Ele que esteve aqui, veio buscar a tinta que ele ganhou da Gold Graph. Colorindo seu futuro, ele que acertou o slogan e ganhou. Muito feliz com a tinta. Olha lá o Paulo. Já levou pra casa dele. Muito bom, meu amigo. Parabéns. Um abraço a toda a equipe da Gold. Gráfico e a tinta pra qualidade aí da pintura da sua casa. Nosso amigo ganhou aí, né? Um galão. Olha que beleza. Valeu, meu amigo. Um forte abraço. Obrigado. Viu?